Hoje eu quero trazer para vocês um perfume de Natura, que está presente nesse ciclo, voltou, né? E eu fiz questão de comprar. Uma vez que eu sempre ouvi falar muito bem desse perfume, de verdade nunca encontrei nas lojas do shopping para comprar, só encontrava o essencial tradicional, que eu gosto também, acho muito interessante o cheiro, mas eu queria algo a mais, tá? E eu vou te falar, eu encontrei esse algo a mais aqui no Essencial Intenso de Natura. Gente, ó, o frasco, não é o frasco nada, a caixinha, né? Muito bonita, uma caixa muito boa. Abrindo aqui, você tem aquele caixa interna, abrindo você tem o perfume. Gente, aí parece bem mais escuro, mas ele é um pouco mais translúcido, esse vidro, e é muito bonito. Um vidro muito bonito, infelizmente não dá para ver a cor dele, é um marrom meio avermelhado, tá? Muito bonito. Essa tampa muito boa, tá? Encaixa muito bem, ó, não sai fácil. Gente, e um perfume delicioso. Eu fiquei encantado. Eu não tenho muitos perfumes da Natura, eu assumo isso, realmente. Nunca me chamou tanta atenção. Mas depois que lançaram o Essencial Único, que eu gostei pra caramba, eu fui conhecer outros perfumes da marca, fui ao shopping, né? Mas esse aqui eu nunca tinha encontrado. Não sei se porque não vai para a loja ou porque eu sempre dei azar. Mas eu senti esse cheiro aqui e fiquei apaixonado. Um perfume que, assim, chama muita atenção. É um amadeirado de presença, mas não é um amadeirado agressivo, seco. Para mim, é um amadeirado sempre muito fresco, muito gostoso. Parece que é uma madeira misturada com água, sabe? Eu me sinto fresco usando esse perfume, tá? Então, vamos passar aqui na mão. Nossa, uma abertura já bem fresca, bem gostosa. Gente, parece que tem algo molhado, uma madeira molhada. Não tem nada nas notas com essa madeira molhada. Mas eu acho que a mistura dessas notas iniciais e que permanece, não sei se é a nota de óleo que eles colocam aqui. Mas, assim, é um perfume delicioso. O que nós temos aqui, então, nas notas que é o fragrante que eu traço? Notas de topo. Essa pimenta preta, noz moscada e o cardamomo. Gente, é muito fresco. Parece até que tem bergamota aqui. O tanto que é fresco. Essa mistura desse cardamomo com a pimenta rosa e as noz moscada, traz sempre essa sensação muito fresca. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. No coração, a nota de madeira é o carvalho, tá? O patchouli, que é um herbal levemente terroso. Essa nota de óleo, que talvez seja essa sensação que eu sinto de estar meio úmido, a madeira úmida, talvez seja desse óleo. Eu acho que seja, gente. Porque sempre tem essa sensação de uma madeira úmida, tá? O que traz muito conforto. E nas notas de base, o sândalo, que é uma madeira muito cremosa, muito gostosa, muito fácil e sempre bastante almiscarado. O que traz a sensação de conforto, de pele. Gente, é uma delícia. Eu acho que essa nota de almíscar misturado com esse óleo dá essa sensação. E como eu te falei, nós temos aqui a pimenta, a noz moscada e o cardamomo trazendo sempre esse frescor para o carvalho. Que com esse óleo e esse almíscar dá essa sensação em mim de uma madeira molhada. Então, ela é bem perceptível e assim, para mim, esse cheiro fica o tempo todo. Você se sente refrescante, tá? É um madeirado, para mim, muito refrescante, muito aconchegante, muito gostoso. Então, assim, eu paguei muito barato, gente. Eu acho que foi R$128,00 ou R$108,00. Eu não me recordo agora. Perfume muito barato. Compro, eu acho que nem paguei frete no site. Sempre no site é mais barato que nas lojas. Sempre tem promoção. Eu tenho um aplicativo aqui, sempre chega alguma promoção. E esse é um perfume que eu acho que vale muito a pena você conhecer. Um perfume muito agradável, muito gostoso. Vai fixar aí facilmente 6 a 8 horas. E só lembrando que toda vez que eu falo de fixação, é você sentir a perfumação. Não é você ficar procurando perfume na sua pele. Não, você precisa se sentir perfumado. Então, é um perfume que você, como eu falei, a depender da temperatura, de 6 a 8 horas, tranquilamente você vai ter essa perfumação. Ou seja, é um perfume que você vai usar para o seu trabalho. Você vai passar na hora de ir e vai voltar sentindo perfumado. A projeção dele é de uma hora e meia, fácil. E ele projeta muito, as pessoas vão se sentindo. Mas não é uma projeção agressiva. É uma projeção muito gostosa. Vai chamar atenção e vai fazer com que as pessoas venham te elogiar por causa desse cheiro de madeira fresca. E, para mim, meio molhada assim. Gente, que perfumaço. Eu acho que vale muito a pena você conhecer esse perfume. E peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, clique no gostei, não é? Se inscreva aqui nos comentários se você tem algum perfume da Natura, se você gosta dos perfumes da Natura e qual que é o seu favorito. Para mim, os favoritos até então é o Essencial Intenso e o Essencial Único. Estou ainda namorando o Essencial Mirra e o Essencial Elixir, que não estão no cotálogo, mas a gente consegue encontrar eles em Mercado Livre ou alguns revendedores. Tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Até mais e tchau, tchau. 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 Tchau.